A assistência social tem o zelo e a atenção com aqueles que precisam de ajuda e está sempre perto para amparar e encaminhar. Os trabalhos dos CRAS são exemplos disso. Dignidade aos nossos irmãos assistidos por lá. Aqui em Salinas é assim. Em cada área, em cada departamento, tem gente cuidando de gente. Legenda Adriana Zanotto